O CAS é um projeto que nasceu já há 21 anos e ele tem como objetivo ajudar as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, seja material, seja existencial. Esse é o nono CAS que a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas, colocam à disposição dessa população. Por que aqui em Mauá? Porque Mauá tem uma história na vida redentorista aqui no estado de São Paulo, desde o final da década de 70. Depois disso fomos para outras realidades, para outros locais, mas retornamos há pouco tempo, há quatro anos atrás, assumindo a paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no Jardim Isaíra. Então temos três confrados, o paróquio e mais dois vigaros, que dão continuidade a essa presença nossa redentorista nesta realidade. Cheio de desafios, como toda cidade grande, mas também com muita gente boa, muitas comunidades fervorosas, pessoas dispostas a viver aí o seu dia a dia, o evangelho e a proposta cristã. Eu sou o padre Antônio, mais conhecido como o padre Toninho. Sou padre da Arquidiocese de São Paulo, mas fui criado aqui na cidade de Mauá, aqui no Jardim Isaíra. E a minha infância passei aqui nesta casa, onde hoje temos a alegria de aqui ter os irmãos redentoristas com esse projeto maravilhoso, que é o do CAS. O CAS vem justamente para ser a presença redentorista, além do altar. Ou a gente pode até dizer a extensão do altar da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aqui no CAS, o padre Vitor Coelho de Almeida, nós temos uma sala que é de inclusão digital, mas a iniciação básica de informática, tanto para as crianças, jovens, adultos e todas aquelas pessoas que nos procurarem aqui. Temos também uma sala que é destinada para o artesanato. Nós vamos trabalhar com artesanato reciclário, pintura, biscuit. E também temos os dois grupos que nós chamamos SOS Família, são aquelas famílias mais necessitadas, que a gente fornece um vale de ajuda de custo, para que elas possam ter condições de vir e frequentar. Nós temos um grupo que se chama Vida Ativa, esse grupo da terceira idade, que a gente administra danças, esses pequenos exercícios que a pessoa para ajudar no equilíbrio e força mental. O equilíbrio mental e também o físico das pessoas. As crianças em contraturno escolar, que a gente procura trabalhar um pouco com elas para poder criar esse ambiente mais familiar, mais cristão em casa, que às vezes as famílias, hoje em dia, os pais não têm condições de ficar com os filhos o dia todo. Então, parte do dia elas vêm para o Centro de Extensos Social, para que elas possam aprender alguma coisa e valorizar mais a família. A Missão Redentorista, ela nasceu para ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Por isso, para nós, é muito importante que, além da proclamação explícita da palavra, como é o nosso carisma redentorista, haja também a vivência dessa palavra, sobretudo para com aqueles que não têm tantas oportunidades ou quase nenhuma oportunidade para viver dignamente como pessoa humana, como cristão e como cidadão. O Padre Vitor Coelho é um missionário redentorista que se destaca, mesmo porque está agora em processo de beatificação, já é considerado pela igreja como venerável. Mas, sobretudo, o Padre Vitor foi alguém que dedicou a sua vida em prol das pessoas. Um homem popular, um homem do povo. Então, eu imagino que ele pode nos inspirar, sobretudo, nisso. Aquilo que dizemos para o trabalho realizado no Santuário Nacional, em Aparecida, serve para todos os casos. Acolher bem também, evangelizar. Então, os centros de assistência social devem, precisam ser, locais, ambientes de acolhida, de valorização da vida, de cuidado da vida. Acho que cada pessoa que busca uma ajuda, um auxílio no CAS redentorista, merece ter o respeito, o acolhimento e, sobretudo, a vivência da fraternidade. O CAS é uma bênção de Deus. Santo Afonso do Iborio, olha, um homem para os pobres, um homem que deu a vida para os pobres, viveu pobre e morreu pobre. E aqui, então, é um bairro, uma periferia do ABC Paulista. Imagine a alegria de aqui poder ter esse trabalho de acolhida, de inclusão, de apoio a esse povo maravilhoso, que são os prediletos de Jesus, que aqui estão sendo acolhidos, aqui estão sendo incluídos, aqui estão resgatando a sua dignidade e vivendo como pessoas amadas, filhos e filhas de Deus. Legenda Adriana Zanotto